Música Acerta a palavra do Marcelinho e agora? Dá uma louca pro sol Marcelinho É isso aí, uma boa noite a todos vocês, aos nossos ouvintes da Rádio Expressão FM Queria agradecer de coração a todos que ouvem todos os dias a Rádio Expressão FM Tanto através da frequência 97 e também aqueles que ouvem através do nosso site no www.expressãofm.com E também lembrando que a Rádio faz aniversário, faz um ano juntamente com a cidade Que é o 16º ano da nossa cidade de Pingo d'Água E a cidade juntamente com a Rádio faz aniversário E hoje quem ganha presente é você, ouvinte da Rádio Expressão FM Que hoje nós temos aqui vários CDs para serem distribuídos Através dos seus cantores que mandam pra gente Eles mandam pra gente e a gente repassa para os nossos ouvintes Porque o que seríamos da Rádio sem vocês? Uma Rádio sem ouvinte não tem razão dela estar no ar, não é isso? Se a nossa rádio tem muitos ouvintes, a gente pode contar com você E é por isso, é por esta razão que nós estamos aqui Todos nós, locutores aqui da Expressão FM Agradecer também ao meu amigo Paulo que está ali filmando a gente, não é isso Paulo? Que também contribui ao nosso técnico lá na Rádio Expressão FM E é isso, deixo por aqui o meu agradecimento a todos os ouvintes da Rádio Expressão FM E em especial do meu programa Agito 98 Que vai no ar todos os dias das 13 às 17 horas Tchau gente, uma boa noite e até mais Essa é uma série